Olha só, olha só o Drift, o Drift, o Drift, o Drift, o Drift, ah, patum, capotou, ah, desigualzinho, Olá, tudo bem com você? Eu sou Leandro Sabino e tô aqui pra fazer um vídeo só pra dizer pra vocês, Vocês sabem, ó, como deixar o Minecraft mais rápido Aqui, ó, deixa eu ver Esse aqui, esse Minecraft mais rápido Ó, vou abrir ele Tá uma belezura, ó, ó, ó Nossa, tá demorando um pouco, ó, abre Deixar rápido esse Minecraft Ou senão me dê o link de outro Que daí terá Minecraft aqui no canal, ó PC Gamer Minecraft, ó Vou clicar aqui Ó, ele tá bem lento Construindo terreno Olha, ele tá bem lento Vocês não sabem, não sabem a como deixar esse Minecraft mais rápido Ou, ou me dê o link de outro Minecraft, tá bom? Um que pode, que pode ser mais rápido, tá bom? Esse Minecraft aqui é uma porqueria Ó, tô mexendo o mouse Ó, tô mexendo O mouse ele não Agora que ele foi mexer Ó, ele é bem lento Ó, mexeu o mouse Botei pra baixo E agora eu vou andar Ele não anda Mesmo quando eu Mesmo quando eu vou Quando eu vou jogar sem gravar Ele faz isso Pode me dar um link De um Minecraft mais rápido Do que esse Ou alguma coisa pra fazer ele ficar rápido Que daí terá a série Tá bom? Por favor E Deixa eu Olha só eu Tá bom? Me dê uma ajuda Pra fazer esse Minecraft Pra ficar mais rápido Tá bom? Ou me dê o link de outro Um gratuito Que a minha mãe não me deixa comprar Daí me dê o link de outro Minecraft Ah, tô falando bobagem Com bobagem Claro Então tá, pessoal Vamos finalizar Com uma musiquinha Ou vocês não querem muita? Eu vou botar Eu vou botar uma música Deixa eu ver Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Não Vai lá na Liz Ah tá Não, não sei por que Liz Vê se quiser ler E a não Fabinho Nanananananananananana Calor de imagem Música Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que que é Tá bom, vamos botar essa aqui Essa N Alexandre Não sei que música é Tá bom Vamos ver Eu vou cantar Eu tô gravando agora 4h28 Mas esse vídeo Pra vai chegar ao ar Não sei que ó Que eu quero fazer um cabalinho Pra minha voz E vamos nessa Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertar o meu braço Só a saudade Só a saudade Mantenho Tive vontade Fui revivendo nosso amor Passo a passo Em pensamento Eu ainda Tive bem Nossos encontros E a nossa primeira vez Você tremendo Dizendo Eu te amo E para as outras Dizendo Sua timidez Você vai continuar Como uma voz Me deu amor Mas depois eu vou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas nem você Então sim Você marcou Você marcou Eu me perdi Tudo irrespeitado Um crente Especial Em muitos planos Amigo Que é um sonho Apaixonado Boêmio No colorinho Branco Então tá pessoal Obrigado Por assistir esse vídeo Caso não for inscrito No canal Inscreva-se Já Dê um like Nesse vídeo Apertar os cintos E beijo Na bunda Até Na outra Segunda Fui O que eu tô fazendo É nosso cintão Porra É nosso cintão 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 Era a estrada De norte a leste E de sul